Chegou o ônibus, pessoal! Uhul, para o ônibus! Uhul! Bem-vindo a bordo! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Yeah! O limpador do ônibus faz switch, switch, switch Switch, 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 switch O limpador do ônibus faz switch, switch, switch Pela cidade Pip, pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade Mãe, pai, vocês ainda estão aqui? Quase! As crianças no ônibus sofram bababows, bababows, bababows As crianças no ônibus sofram bababows, pela cidade Mãe, vocês estão aqui ainda? Quase, meu amor! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Próxima parada, rua principal Bem, essa é a nossa parada Todo mundo descendo Tchau, tchau, ônibus! Tchau! Oi, crianças! Vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje! Toque o sino, alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem pra resgatar E faz Uau, uau! Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Um avião pode voar Tão alto lá no céu Levando pessoas Ele vem Zum, zum, zum! Pra cima e pra baixo E ao redor Lá vem o trem Com passageiros Ele cruza Campos e cidades O trem é grande Pode levar Você pra qualquer cidade Dá até pra dormir Lá dentro Tchu, tchu, tchu! Pelos mares e amando A brisa O navio de cruzeiro Navega Através das ondas Por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar Os oceanos inteiros Pra passear Ou trabalhar Splish, flash, flash! Olha na rua Ali está O ônibus escolar Todos os dias Nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos no ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Brum, brum, brum! Pequenos trabalhadores Estão prontos? Com chapéu e luvas? Sim, estamos prontos Mas você não está Estrondo, estrondo, estrondo É o som da ação Estrondo, estrondo, estrondo É o som da construção Estrondo, estrondo, estrondo Vamos brincar na areia Estrondo, estrondo, estrondo Não vai dar uma mão Chave, desenterre a sujeira O escavador está aí Trabalhando na areia O escavador cava a terra Sujeira sobe Sujeira faz pop A escavadeira já caiu Se movendo, se movendo Se movendo, carregando aí O caminhão está a caminho Estrondo, 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 estrondo Rolando, rolando, rolando a sujeira Colo de areia e porões Embalando, rolando tudo aqui As máquinas vão construir Sando, sando, sando é o som que faz Sando, sando, sando as máquinas vão construir A sujeira está pronta Agora falta o cimento Vamos começar a misturar Virar, bater, misturar e despejar Sando, sando, sando é o som da ação Sando, sando, sando é o som da construção Sando, sando, sando é o som da ação Sando, sando, sando as máquinas da construção Estrodo! Estrodo! Estrodo, estrodo, estrodo! Máquina de construção! Estrodo! Vamos andar de bicicleta? Mas eu estou com medo! Você sabe andar? Não, não sei! É só tentar! Eu vou tentar! Está andando? Sim, estou! Sim, estou! Sim, estou! Essa é minha bicicleta! Só sentar e pedalar! Vamos até as montanhas! Ou só pela cidade! Vamos passear! Vem rápido ou devagar! Vem rápido ou devagar! Use capacete! Sim, eu vou! E pedale! E pedale! Pedala! Está andando! Está andando! Sim, estou! Sim, estou! Sim, estou! Sim, estou! É divertido! Está gostando! Sim, estou! Sim, estou! Sim, estou! É divertido! Não, estou! Só sentar e pedalar! Vamos até as montanhas! Ou só pela cidade! Vamos passear! Bem rápido ou devagar Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Um caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corpo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Hey, antes de atravessar A rua A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal Abrir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho pare Amarelo cuidado No verde você pode ir Verde vai Pode ir Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão De alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho pare Amarelo cuidado No verde você pode ir Vá Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr Só pare Espere Não tenha pressa Logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então Com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare Amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho Muito bom Vroom Vroom Você dirige Swish E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca Vai pra esquerda Pisca Vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas No caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas As lombadas Por aí Vroom Vroom Você dirige Swish E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca Pisca Vai pra esquerda Pisca Vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas No caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas Lombadas Tem muitas Lombadas Vroom Você dirige Swish E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca Vai pra esquerda Pisca Vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas No caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas Lombadas Por aí Tomei 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 Legenda por Sônia Ruberti